Olá pessoal, tudo bem? Sempre falo aqui sobre diabetes. Costumo falar que um diabético mal controlado pode ter doenças ainda mais letais do que a evolução de um câncer, por exemplo. O diabético é justamente aquele paciente que tende a cuidar menos da sua saúde, e deveria ser ao contrário, né? Os cuidados do diabético deveriam ser redobrados, já que as complicações cardiovasculares são devastadoras. Mas você sabe identificar os sintomas de diabetes? O que você pode sentir se você for um diabético? Então fica comigo até o final do vídeo, que eu vou te explicar com detalhes o que você pode sentir. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marcapasso. Sabia que no Brasil existem mais de 13 milhões de diabéticos? Agora, pasmem! Sabia que desses 13 milhões, 5 milhões nem sabem que tem diabetes? É isso mesmo, mais de um terço dos diabéticos estão por aí e nem sabem que possuem, que tem essa doença tão maligna. Você aí, por exemplo, tem certeza que não tem diabetes? Deixa aqui depois nos comentários. Baseado nessas informações, eu achei importante trazer aqui pra vocês os os principais sintomas que o diabetes causa. Vou falar aqui mais do diabetes do tipo 2, tá? Que é o diabetes adquirido. Mas alguns sintomas, eles podem ocorrer também no diabético do tipo 1, tá? O que você vai sentir, então, caso tenha diabetes? Vamos lá? Mas primeiro, você tá inscrito no canal, né? Como não? Se você não tá inscrito, se inscreve, clica no sininho pra receber todas as notificações e não esquece de dar o like, tá? Mas vamos lá, sem mais delongas, o primeiro sintoma do diabetes é a urina em excesso. Por que o diabético urina tanto e várias vezes ao dia? Pra quem ainda não sabe, o diabetes é o excesso de glicose no organismo. O sangue, ele fica com excesso de glicose porque ele não consegue entrar pra dentro das nossas células. Isso acontece porque o corpo tá mais resistente insulina. Ou porque o nosso pâncreas, ele não é capaz mais de produzir ali insulina o suficiente. O excesso de glicose, então, no organismo obriga o organismo a tentar eliminar o excesso de alguma forma. E esse excesso é eliminado através da urina. Por isso que o paciente que tem diabetes, ele urina muitas vezes ao dia em grande quantidade. Muitas vezes a urina sai com tanta glicose que depois até ele encontra ali formigas no vaso. Já viu isso? A urina, ela fica tão doce que ela atrai até as formigas. Sendo assim, o paciente, ele urinando tanto, o que que vai acontecer? Ele vai desidratar. E quando ele desidrata, o que que o paciente sente? Ele sente o sintoma número dois, que é a sede excessiva. O paciente sente sede e tá com a boca sempre seca, né? A sede vem porque o paciente fica com a osmolalidade aumentada e o cérebro interpreta, então, que ele tem que hidratar pra conseguir diluir mais o sangue, dando essa sensação de sede, tá? Terceiro sintoma, a vista embaçada. A vista embaçada também pode ocorrer devido ao excesso de glicose. Esse excesso de glicose faz com que os olhos puxem mais água ali pra dentro do nosso cristalino. Quando isso acontece, a flexibilidade do olho, ela fica prejudicada, então ele perde a capacidade ali de adaptar e ajustar o foco. Existe ainda um quadro que a gente chama ali de retinopatia diabética, que é quando o excesso de glicose afeta os vasos ali que irrigam a retina. Pode provocar em casos mais graves aí até a cegueira, tá? Vamos lá, quarto sintoma, aumento do apetite. O paciente ali com diabetes compensado, ele tem fome exagerada, ele acaba de comer e já tem fome de novo. E pior, o diabético é aquele que mais gosta de doce. Por que que isso acontece? Como as células não estão conseguindo absorver a glicose, o organismo entende que ele precisa consumir mais glicose. Isso faz então com que o diabético tenha mais avidez ali por doce, tá? Vamos lá então para o quinto sintoma, é a fraqueza. O paciente diabético, ele está sempre cansado, ele fica mais consumido, esse excesso de glicose deixa ele no estado pró-inflamatório. Além disso, o diabetes mal controlado pode piorar em quadros de insuficiência cardíaca, insuficiência renal, pode acelerar quadros de aterosclerose. Então tudo isso faz com que o paciente diabético esteja na maioria das vezes cansado, né? Mas e aí, tá gostando do vídeo? Se você tá gostando do vídeo depois não, deixa de compartilhar, tá? Vamos salvar o mundo? Você vem comigo ou não? No diabetes do tipo 1, aquele diabetes genético em que ocorre uma doença autoimune e o paciente ele deixa de produzir insulina, né? Esse tipo de diabetes a gente descobre ele ainda com paciente jovem e um dos sintomas mais comuns é o emagrecimento. O paciente come bem e mesmo assim ele vem perdendo peso. Ainda bem que hoje em dia é cada vez menos comum, né? A gente encontrar o diabetes já muito descompensado na criança, porque a gente já descobre através de exames de rotina, tá? Afinal, você sabe como é que faz o diagnóstico do diabetes? Vou te falar, é através de exame de sangue, tá? Exame que nós cardiologistas aí sempre pedimos de rotina. Então o primeiro exame é a glicemia de jejum e o segundo é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada estima ali como teve a tua glicemia nos últimos 90 dias. Então se ele for maior ou igual a 6,5 e com a glicemia de jejum maior ou igual a 126, pronto, a gente já fecha o diagnóstico de diabetes. Ainda assim, se você tem uma glicemia ou acaso acima de 200 com paciente sintomático, a gente também já faz o diagnóstico de diabetes. Mas agora vamos para a parte mais importante. O que você que é diabético ou pré-diabético você vai fazer para melhorar a tua saúde? De que maneira você pode mudar radicalmente o teu estilo de vida e viver muito mais. Vou te dar aqui algumas dicas fundamentais para você que é diabético controlar a glicemia e viver aí com muito mais qualidade de vida. Primeira medida, você precisa se exercitar. Eu canso aqui de falar, né? O exercício físico ele é fundamental para a saúde do nosso coração. O exercício melhora a pressão arterial, reduz o LDL e colesterol, reduz os triglicérides, reduz o ácido úrico e reduz também a glicemia. Então o diabético que se exercita, ele com certeza vai precisar tomar menos remédio que o diabético que é sedentário. Então se você é diabético, você tem a obrigação de fazer exercício, tá? Queima a tua glicose ali de forma natural. E segunda medida, reduzir os carboidratos. A glicose é resultado ali do consumo de carboidratos. Então vem do arroz, do pão, do macarrão, da batata, do refrigerante, da cervejinha. Então uma melhora da alimentação ali com mudança dos hábitos alimentares vai ser fundamental para que você controle o teu diabetes. Uma avaliação com uma boa nutricionista aí vai poder ajudar muito. Então se você puder, agenda com uma nutricionista, uma especialista, tá? E terceira medida, emagrecer. O obeso e o paciente ali com sobrepeso tem maior chance de ter resistência à insulina e por fim ele virar um diabético. Mas para que a insulina funcione melhor no teu organismo é fundamental então que você mantenha o peso adequado. Se é diabético e se você é obeso, você tem que tentar emagrecer. Como é que você vai fazer isso? Fazendo o que eu te disse nas medidas anteriores. Dieta e exercício físico. Lembrando sempre, não sai por aí também fazendo exercício sem antes passar por um bom cardiologista, tá? Ressalto aqui que a Clínica Iano está fazendo atendimento em telemedicina. Atendimento via online. Então você só precisa de um celular e de uma boa internet, tá? Posso te consultar aí da sua casa mesmo. Então para quem tiver interesse, eu vou deixar o link do agendamento aqui na descrição. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.